O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou que Ibanez Rocha volte ao cargo de governador do Distrito Federal. Na decisão, Moraes afirmou que não existem mais motivos para a medida de afastamento e que determina o retorno imediato ao exercício integral das funções de governador do DF. A gente lembra que ele foi afastado no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes e depredaram os prédios públicos, sem uma ação mais combativa da Polícia Militar. E quem está por dentro de tudo isso é a nossa colunista Isadora Teixeira, que vai vir aqui conversar com a gente e deixar tudo explicadinho. Chega mais, Isa. Muito boa tarde, Prisco. Tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Seguinte, Isa, eu queria que você me contasse com um pouco de detalhes. Eu vi ali no Corre e Corre a hora que saiu a decisão, né? Essa decisão do Alexandre de Moraes, ela vem antes de completar os 90 dias de afastamento, não é isso? Exatamente. 65 dias, exatamente, após o afastamento de Banês Rocha, o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator do caso, dos inquéritos que investigam aí os atos antidemocráticos, Alexandre de Moraes, decidiu revogar o afastamento de Banês Rocha. De fato, o afastamento deveria ter durado 90 dias, né? Que foi o prazo determinado por Alexandre de Moraes e foi confirmado pelo Supremo, mas, nesta quarta-feira, o ministro atendeu a um pedido da defesa do governador Banês Rocha e revogou a medida cautelar, acolhendo também um parecer da Procuradoria-Geral da República que foi a favor da volta de Banês ao cargo. Para a gente relembrar todo mundo, no dia 8 de janeiro, quando tiveram os atos terroristas, o Banês, ele primeiramente aparece, pede desculpas ao presidente Lula, né? E se compromete, ele falou de colocar todo o efetivo na rua, ele se manifesta ali nesse sentido. E, pô, na madrugada, acho que por volta das três da manhã, não fez, que saiu o pedido do Alexandre de Moraes para que ele fosse afastado do carro. Exatamente. No dia dos acontecimentos, no dia 8 de janeiro, 8 de janeiro, domingo, o governador Banês Rocha estava em Brasília, né? E, inclusive, o relatório da Polícia Federal que pegou ali as informações do celular do governador apontou que ele teve ali diversas mensagens, ele trocou mensagem com autoridades, com os subordinados dele, para que eles agissem e atuassem ali para evitar a depredação, né? E aí o que os opositores apontam é que o Banês demorou a tomar as medidas necessárias e o governador, durante todo o momento, falou que agiu de acordo com as informações que ele recebeu da própria equipe. E todos estão sendo investigados, né, neste caso. Agora, minha pergunta é, você já sabe de qual a expectativa para a volta? Ele volta agora, ele volta amanhã? Já tem algum bastidor aí dessa situação? Olha, a expectativa dos secretários, com essa troca, né, relembrando, o Banês Rocha foi afastado do cargo no dia 8, dia 9 já assumiu ali a vice-governadora Celina Leão, assumiu de forma temporária o governo do Distrito Federal, mas ela não fez trocas importantes ali no primeiro escalão, então os secretários de confiança do governador Banês Rocha foram mantidos e hoje eu conversei com alguns desses secretários, né, e todos estão aí com a expectativa de volta imediata do governador para que os projetos que estavam ali esperando o retorno do governador, que foi o reeleito para o cargo, né, em 2022, para que ele voltasse e liberasse essas ações mais impactantes para a cidade. Então está todo mundo na expectativa de que ele volte o quanto antes. A decisão é de retorno imediato, então se ele quiser já pode voltar ao Palácio do Buriti hoje. Perfeito. Eu vi que a Celina Leão, estava lendo aqui do Metrópolis.com, um pouquinho antes da gente entrar, que a Celina Leão, ela já se manifestou e falou, estamos mais juntos do que nunca, né. Então todo esse processo, até ela mesma está falando, que já aguardava o retorno do Ibanez. É, assim, durante todo o momento a vice-governadora, que atuou como governadora em exercício, ela se posicionou para mostrar publicamente que estava ali de forma temporária e que estava tocando os projetos, mas sem interferir e sempre deixando claro que o governo é de Ibanez Rocha, né. Ela foi eleita como vice, mas o governador titular é Ibanez Rocha. Ela sempre quis deixar isso muito claro e também sempre quis passar essa mensagem de que estava atuando em conjunto com a equipe e de que não estava ali para passar a perna nele, né. Essa sempre foi a mensagem que ela quis passar para todo mundo aí que está do lado de fora e internamente também os próprios secretários do governador Ibanez Rocha também acreditavam, e assim, apesar de alguns opositores apontarem que ela estava ali trabalhando para permanecer de forma indefinida no cargo, né, sempre tudo indicou que ela estava ali mesmo de forma temporária, até porque ela é sucessora, é a sucessora natural, já que Ibanez Rocha já foi reeleito e não pode se candidatar ao cargo de governador em 2026. Então, sucessora natural dele é a Celina Leão, né. Olha só, você e sua parceira de grande angular, Lilian Tarran, acabaram de soltar. Após decisão de Moraes, Ibanez diz que aguardou com paciência e seguirá firme para confirmar a inocência junto ao STF. Então, essa é a primeira declaração aí do Ibanez, né, falando... Então, assim, além de retornar, ele também quer mostrar que não teve nenhuma participação naquele caso, né. Exatamente. Ibanez, desde o início, ele sempre disse que é um homem que veio do direito, da advocacia. Ibanez já foi presidente da OABDF, conselheiro federal, e ele disse que é um democrata, defende a democracia. A todo instante, ele falou que não atuou de forma alguma para permitir aqueles atos extremistas aqui em Brasília contra o sistema político atual. E aí, se a gente puder abaixar um pouquinho para ler o que ele falou, ele falou que sempre confiou na justiça, aguardou com paciência e que agora ele segue firme para aprovar a inocência, neste caso, junto ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que a medida de afastamento foi revogada, mas Ibanez ainda é investigado no inquérito que apura aí a possível omissão ou conivência de autoridades diante dos atos antidemocráticos. E se a gente levar, assim, né, fazer a contagem, o Ibanez trabalhou no segundo mandato durante oito dias, né. Ele toma posse pós-reeleito dia primeiro e dia oito ele é afastado. Então, basicamente, ele não atuou nesse segundo mandato ainda, né. Exatamente. Assim, o grande, o personagem que ainda persiste, que paira dúvidas neste caso, é bom a gente lembrar, é o ex-ministro da Justiça e que voltou a ser secretário de Segurança Pública no início do ano, né, O Anderson Torres, ele continua, inclusive, preso, está preso, investigado nestes inquéritos, né, por suposta aí omissão, conivência e até apoio, né, a um possível golpe aí contra o presidente Lula. Lembrando que, inclusive, a Polícia Federal achou uma minuta do golpe na casa do Anderson Torres. O Anderson Torres foi nomeado secretário de Segurança Pública por Ibanez Rocha, mas estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro. Então, ele foi muito criticado por isso e está sendo investigado. Ibanez determinou a exoneração de Anderson no dia mesmo dos fatos, na tarde de 8 de janeiro, mas naquele momento, né, a Justiça já tomou ali a medida de afastar preventivamente o Ibanez também, que era a autoridade máxima do executivo aqui no DF, e já expediu também a prisão do Anderson Torres, que permanece detido. Detido.